Corrente do bem. Tudo começou quando um momento difícil atingiu de perto a família. Ao invés do sofrimento, a esperança. Pessoas que necessitam são ajudadas pelo grupo, que descobriu que poderia fazer algo mais para o próximo. A gente achou que a gente podia fazer muito sem ter a vida normal que todo mundo tem. Aí resolvemos montar a corrente do bem e ajudar o próximo. Principalmente os necessitados, que, entre aspas, são meio excluídos, dependendo da situação. E começamos com o leite e, posteriormente, a gente começou a ajudar com próteses, com cirurgia. Até foi do evento do ano passado. A gente ajuda no que é possível, diante das nossas condições, atender aqueles que nos chegam. Vocês são um grupo até de poucas pessoas, oito pessoas. Mas, se for contar, todas as pessoas que colaboram e ajudam, o número cresce bastante. Olha, realmente, o nome se diz Corrente. Começa com nós, oito. E se estende até você que está aí nos assistindo. Que, se quiser, pode colaborar com o nosso trabalho, nos doando qualquer coisa. Que nós estamos sempre, assim, precisando. Então, uma colaboração nunca é demais. Então, é uma corrente que não tem fim. É o que a Cleusa está dizendo, para você que está em casa, é o seguinte. Para ajudar essas pessoas, eles fazem muita rifa. E se você tiver algum produto que, de repente, você possa doar para esse grupo Corrente do Bem, para que eles possam fazer uma rifa, vocês fazem a rifa, saem vendendo e, com certeza, esse dinheiro é para uma boa ação. Com certeza. A gente já fez outras e deu um resultado excelente. Fizemos uma campanha relâmpago o ano passado, para uma menina que se chama Ellen. Fizemos essa rifa, que nós acabamos de dizer. E compramos a prótese dela em dois meses, que custava oito mil e oitocentos. Lógico, Deus nos ajudou, né? Foi melhor do que ficar remoendo a tristeza, né? Olha, com certeza. Eu me sinto muito bem fazendo esse trabalho. É uma coisa, assim, que me dá uma alegria interior, que vocês não têm noção. Até estou me sensibilizando, porque eu me coloco no lugar daquela mãe que tem aquele filho precisando de cirurgia ou de prótese. Ou aquela pessoa que pode ser o meu pai, que não consegue andar, que está esperando. Então, assim, eu acho isso muito bonito. E agradeço, porque para que isso tudo se realize, a gente tem nossos colaboradores, nossos patrocinadores, desde o primeiro evento. O grupo Corrente do Bem, no ano passado, fez um evento para ajudar duas pessoas que precisavam ir muito. Uma das pessoas, você vai acompanhando um vídeo aí. Um garoto que tinha um problema nos pés, nos dois pés. Muita dificuldade para andar. O Danilo da Silva Pereira é morador da Vila Cardinha, aqui em Matão. Vocês observam na imagem a dificuldade que ele tinha para andar. O evento, no ano passado, uma das pessoas que foram beneficiadas foi esse garoto. Isso, foi o Danilo, de 11 anos, que hoje ele já está em um estágio de fisioterapia, se recuperando muito bem, por sinal. E o evento também realizou no portal Eventos. Foi um jantar com música ao vivo. Um cardápio foi da Roça, no ano passado. Deve um resultado excelente. A gente queria até agradecer a todos que contribuíram para que isso se concretizasse. E fora o Danilo, nós também tivemos o caso de um senhor com a necessidade de uma prótese também. Então, o resultado foi muito bom. As pessoas em casa estão acompanhando a imagem do Danilo. As pessoas que foram no evento vão olhar e falar, pô, eu participei disso daí. E como fica o sentimento de vocês aí, desse grupo da Corrente? Como é que fica? Ah, fica difícil falar desse jeito, né? É muito gratificante, realmente. Porque quando você vê o resultado final, não tem como você abandonar um trabalho desse. Porque no momento da festa é muito difícil. A gente depara com muitas dificuldades. Muito trabalho. E tem hora que a gente tem vontade de desistir. E depois que você vê o resultado final, é a garantia, né? É a prótese. Tá mais força indo pra continuar. Nossa, com certeza. Você já conheceu um pouquinho mais do grupo Corrente do Bem. Estou sabendo também que a corrente começa com oito e termina com milhares e milhares de pessoas. Por que essas pessoas resolveram trabalhar e resolveram ajudar quem precisa? Final de semana agora, acontece mais um evento. E a Corrente do Bem conta com sua participação. Sobre esse evento eu vou falar com a Alessandra. Bem, mais um evento nesse final de semana, né? Esse evento acontece onde, Alessandra? Esse evento acontece no Portal Eventos, sábado. Começa às oito e meia da noite. É uma festa bem familiar, bem gostosa. É um jantar dançante. Conta com a presença de Mari Marcelo, que também vai lá nos prestigiar. E a gente convida a todos pra participar conosco dessa festa. Bem, a quinta edição da festa, Jana, isso mostra o sucesso desses eventos que vocês vêm promovendo. Graças a Deus. A Sociedade Matonense tá sempre nos ajudando, porque sozinho não iremos a lugar nenhum, né? E a nossa festa é sempre uma festa com um público muito bom. Esse ano a festa de vocês está voltada ao que e a quem? Esse ano a nossa festa, ela visa ajudar um senhor de 66 anos, que perdeu uma perna devido a diabetes. E duas crianças, que são estudantes da PAI, que tem paralisia cerebral. Uma delas tem um caso um pouquinho mais cérebro, que tem questões de outras síndromes, convulsões, postura, questão de coluna envolvida. Então ele precisa, urgente, de uma cadeira digitalizada. E essa cadeira, qual seria o custo dela hoje? Bom, ela custa em torno de oito mil reais. E além dessa cadeira digitalizada, vocês vão tentar também a prótese, quer dizer, vamos conseguir, né? Sempre conseguiram e vamos conseguir. A prótese e mais uma cadeira. Isso, se Deus quiser, vamos conseguir a prótese do seu Valentim, que ela tá em torno de treze mil reais. E a outra cadeira pra uma moça de quinze anos da PAI também, que tem paralisia, que é em torno de dois mil reais. O evento acontece sábado, agora, dia quatro de julho, no portal Eventos. Quem quiser participar, é só ligar pra gente pelo telefone fixo 3394-3281. E tem os celulares 9714-0035, 9224-3586, 9992-3130, 3382-5152. Qualquer um desses telefones, teremos ingressos disponíveis. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.